Música Fala galera, pois bem eu te trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de E como vocês podem ver no canto esquerdo superior, nós estamos no primeiro dia do verão, hora de nova estação, as cigarras estão tudo aparecendo, as plantações vão mudar, novos itens chegam, musiquinha nova tocando de fundo e também missão nova, que missão é essa aliás? Se ele me chamou de criança, ela é apenas um pouquinho mais velha que eu, eu preciso de comer mais pra crescer rápido, ajude-me, eu preciso de salada de batata, grande salada de batata né, basicamente o jogo falando pra gente, pode plantar batata que ele tá na estação dela Gente, aqui no nosso celeiro, eu joguei um pouquinho em off, tá nosso galinheiro aliás, nós estamos com uma nova inquilina aqui né, pequenininha ali, nosso ovinho nasceu e clodiu nesta linda e bela galinha, que recebeu o nome de mamajeba né, grande mamajeba em homenagem àquela gif do Neymar Que muita gente diz que ele fala, é, 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 papai te ama, que ele diz né, é, papai te ama, mas não, o que ele exatamente diz é, mamajeba, viu, lá de novo, de novo, presta não, presta não, presta não a movimentação lá, ó, 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 mamajeba, viu, é mamajeba, tá, você já tem que aceitar que o Neymar no meio de um jogo, ele profanou a frase que todos nós gostaríamos de ouvir, mamajeba Então, por causa dessa gif maravilhosa, temos hoje a galinha mamajeba pra contar a história Então tá aí, mais uma galinha pra nossa lista, vamos aí no nosso celeiro, aliás, Rodrigo cresceu, tá, Rodrigo agora está uma vaca adulta, que ela pode produzir leite, inclusive eu vi muita gente deixando nos comentários, no decorrer da série né, que já foi jogando comigo Por que que você não conseguiu tirar leite da vaca, sendo que você ganha, né, o canteiro lá, o, o, como é que é, o tirador de leite, como é que é o nome do negócio lá, ó, o leiteiro, sei lá como é que seria o nome, né No caso a ferramenta pra você conseguir tirar o leite, né, e aí, muita gente não tava conseguindo tirar, aí você não, olha o tamanho da bunda de Rodrigo, né, Rodrigo tá, pô, posura demais No caso, isso acontece pelo único e simples fato de que a sua vaca, ela ainda não terminou de comer, como o tempo não passa no celeiro, assim que você acorda, mesmo com ração, é quando elas começam a comer, tá Quando você tá dormindo, o tempo não passa no jogo, então você tem que esperar a vaca terminar de comer, assim que o símbolo sumir da cabeça dela, né, que ela terminou totalmente a refeição, o que leva mais ou menos umas duas horas, né Então não adianta você ficar aqui na frente do celeiro, tá, aqui dentro do celeiro, porque o tempo aqui dentro não passa, tá ligado, tá 6h12 ainda Então não adianta ficar aqui, a gente tem que sair e esperar até o negócio aparecer, tá, mas nesse episódio a gente vai terminar algumas missões, tá A gente tem no caso alguns aldeões que tão esperando o nosso resultado, nas nossas missões, um deles é o Sam, né, que ele vai pedir um ametista, então a gente tem que realmente ir lá com o Sam A Sofia, ela pede alimentação animal, em troca ela dá farinha de milho, farinha de milho essa, que se eu não me engano, quem quer é a Melanie, não, a Melanie é lã Quem queria, farinha de milho que é o Cereal, então uma coisa já vai emendando na outra, tá, a gente já consegue terminar boas missões hoje E a gente tem um mineiro de ferro com o Gus, quando eu for fazer a ametista lá, tá, antes de eu entregar pro Sam Beleza, então tá tudo sob controle, a gente tem que plantar mais coisas no Day to Day também, então tem muita coisa pra gente fazer Mas antes a gente vai seguir pra missão, que é lá na casa do Doc, porque se eu não me engano as missões elas não tem horário, tá, você pode chegar na casa E o cara vai tá lá, porque afinal você tá dentro de uma quest com ele, né, que é a parte da história, no literal mesmo, e ele não aceita logo de cara, né, vamos lá então E aqui, olá Bella ali, tudo bom, gata, é, conversa com aquela coisa que eu te pedi, blá blá, vamos vir aqui rapidão, quero bolsa, não sei o que Quero te dar uma flor da estação passada, gata, é, toma aí, eu sei que chama flores, estamos muito together Ô minha nossa, eu realmente queria isso, estamos juntos, querida Agora eu tenho que te entregar um monte de ferro, trabalhando muito Por A.O. Gostoso, por A.I. deveria ser, né, mas seria um por A.O. Ô, fica do lado do I, né, incomplica Uhul, não achei que terminasse tão rápido, e trouxe um de boa qualidade também Isso me lembra meu tempo, gloriosos dias, bem, obrigado, gostoso Tamo junto, querido Aqui, eu não vi o que eu ganhei, né, eu ganhei semente de alguma coisa, tá, mas caguei, depois olha na minha lista também Vamos lá então, temos que vir aqui e pegar a nossa ametista muito louca Pra entregar a admissão Eu vou poder pegar todo o resto aqui, tá, gente, porque olha Sinceramente, só as quatro últimas que eu acho que a gente não vai ter Nossa, a fira a gente até tem, né Nossa, mas a fira dá nesses andares baixos? Eu nunca lembrava se dá ou não, tá vendo Olha, vamos lá, esmeralda agora Agora três rubis Vamos gastar pra ganhar aqui, né, que nesse jogo vocês estão ligados Quanto mais você gasta com minério Mais você recebe quando você vai vender, né Aqui eu gastei três mil Pra poder fazer esses topazes Eu ganhei uns cinco conto ali com eles, pera aí Então no fim das contas você vai acabar ganhando muito mais, né Acabei de fazer onyx, o que eu tô fazendo na minha vida, gente Homem é burro que eu é Aqui, um ore já foi Agora, peridoto Grande, peridoto Como eu falei pra vocês, não tá errado, tá Peridoto é o nome da pedra mesmo, tá A gente só chama de peridote por causa do Steven Porque não tem jeito, né A gente aprendeu assim A Jade, eu não sei se eu Eu vou fazer o seguinte com a Jade Eu não sei se ele vai pedir minério de Jade Mas eu sei que é dois Então tá suave, eu vou fazer dois Esses minérios Na missão com dó que eu tô falando, né Eu tenho duas prontas e duas normais Aí a gente leva e vê qual que ele vai querer É mais fácil assim Hum, mitrio não tem nada Ouro eu tenho um monte Mas o ouro não vou precisar fazer agora Vou deixar guardando aqui mesmo na mochila, não tem problema E depois eu resolvo esses perrengues, né Let's go, bora falar com o senhor Sam também Toma aí, querido Toma aí, seu presente Oh, se não é gostoso Como vai a busca por aquilo que te pedi? Tá aí, querido Tá na área Uh, tá Apostou no Cusco Santa honestidade Você já tem Um bom vendedor sempre entrega na hora Muito obrigado, re Vejo você por aí É nóis, querido Você vai me ver agora, na verdade Eu vou ter que vender o restante das minhas coisas aqui pra você Essa musiquinha é muito boa Caramba, olha só que maravilha de dinheiro, velho Olha como entra, velho Na verdade eu tô quase, eu consegui 12 mil, velho Olha que absurdo esses valores, mano Vender pedra preciosa nesse jogo é um absurdo de dinheiro, velho Seguir dinheiro até cair o cu da bunda A Jade eu vou deixar A Hada pode mandar E é isso aí, estamos com 108 mil de novo, né A gente acaba cagando dinheiro que é uma maravilha Aê, beleza Peguei um girassol Tomara que ele peça girassol, cara Se ele pedir girassol na missão O Doc Eu não preciso fazer mais nada, mano Eu só posso concluir a missão até agora Se eu quiser, Trelha Nossa, isso vai ser muito bom, mano Caramba, isso vai ser muito bom Dei uma cagada agora, Trelha Se ele pedir girassol, né Porque tem 4 tipos de flores que ele pode pedir E você só consegue concluir a missão Se você pegar a bendita flor Vamos lá, vamos falar com o Sr. Doc E depois eu faço os outros perrengues de entregar Eu explico que deveria Na verdade eu deveria estar entregando os itens primeiro, né Sendo bem sincero Eu deveria ir atrás e entregar as missões, mas Vamos ver Se eu consigo fazer essa cena E ela não consuma muito tempo, né Eu tenho que plantar cosmos também, tá, gente Então eu devo plantar uns 30 cosmos, provavelmente Não estarei mais tarde Tem ainda 7 e pouca da manhã ainda, velho Como assim? Achei que já estava mó tarde, jovem Fiz um monte de coisa já no início desse episódio Tá mó cedo É que você entra em muitos locais que o tempo não passa, né Dentro do horário do jogo Mas quando você quer que passe, não passa mesmo, Trelha É mó triste, mano Mas whatever, no problem Foi o seguinte, então Vamos atrás da galera e entregar os presentes No caso, os pedidos O da Sofia, ela queria ração animal Pra entregar minha farinha de milho Então, da Sofia, a gente vai pro cereal Levando a nossa farinha de milho, né Aqui é milho Aqui é as percas Aí é salada de batata É isso Beleza Letters go, bora então Vamos fazer aí todo esse caminho que é bem mais rápido Toma aí, querida Trouxe as suas raçõezinhas Ah, gostoso E você trouxe pra mim? Eu trouxe, querida Toma aí a sua raçõezinha Você é um salva-vidas Agradeço a sua ajuda Espero que não se importe Caso peça novamente algo pra você um dia Até logo Ok Me passou a farinha de milho E agora eu tenho que comprar mais ração Porque afinal, dei minha ração animal pra ela É engraçado Ela não tem ração animal aqui De acordo com ela, Trelha É uma maravilha Ela tá zamposta Porque eu já tenho 38, né Ela não tem aqui Mas tem um monte pra vender, tá ligado? Tudo bem Não tem problema não A gente não entende Mas a gente aceita Letters go, bora Então Vamos seguir Em direção à cidade Pra eu poder fazer a outra parte da missão com o Cyril Aliás, deixa eu ver onde o Cyril tá Que às vezes ele vem pra minha fazenda no verão É ali em casa ele tá, Trelha Hum É, não vai valer a pena ir lá agora Sendo bem sincero Mas pelo menos a gente dá uma voltinha ali Quero ver se eu encontro a Dini essa tarde também Porque ela tem uns diálogos legais no verão Vamos na praia pegar alguns itenzinhos também É nova estação, galenheiro Está tão quente Espero que não queimem a pele Quando o tempo está ensolarado como hoje Tenho a sensação de que vou ser arrastada para as montanhas Pra poder pegar um arzinho fresco, né Logicamente Bate um ventinho gostoso Aqui é um monte de item no chão Letters go, pega itemzinho Vou ter que deixar o som do jogo, gente Nessa estação Um pouquinho mais baixo, tá Pelo único e simples fato A musiquinha, ela é legal Mas Essas cigarras Que ficam tocando de fundo Cara, é muito barulhento, velho Aí eu Ou eu tiro Ah, peguei uma da lila rosa também Ótimo Tô com quase todas as flores necessárias Caso ele precise da missão, né Ok Dei sorte em pegar elas logo no começo do jogo, né Se bem que o verão É, no caso Estranhamente A estação que mais dá flores Estranhando E as flores deveriam broxar na primavera, né Mas tudo bem Tem problema não Aqui a gente tá com o tabletzinho Que a gente colocou Não nasce nada aqui Eu posso ir lá falar com o Heavish Good Sprite No caso, né O God, né Deusão Ah, que grande sentimento Tem meu aniversário celebrado hoje Obrigado, mortal Ok Ele tá de aniversário hoje Maquibai tá cagada Ele tá de aniversário Mentira Mentira Nunca na vida O que? O aniversário dele é hoje Eu nem sabia Eu não sei porque ele gosta não, mano O que será que ele gosta? Será que ele gosta de flores, velho? Sei lá Ele gosta de, sei lá Pedra Porque pode usar como travesseiro Não sei Eu vou dar margarida pra ele Margarida é o padrãozão Acho que todo mundo gosta Aí, gostou Beleza Você está me dando um presente de aniversário? Por quê? Obrigado, mortal É nóis, querido Tamo together Let's go, bora Então Eu não vou conseguir pegar mais madeira por hora, gente Porque a gente tá cheio Nossa, tinha uma flor ali Eu não vi A gente tá cheio de madeira já, tá Então, no fim das contas Não vai tentar fazer isso agora Será que a Jeannie vai aparecer aqui já? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver se ela apareceu Não O Doc também Não Tem que ver que dia é hoje, né Se ela vai aparecer por missão ou não Mas era pro Doc Que tá aparecendo lá em cima já, velho Hoje é quarta Cadê essa galera? Tá louco Pessoal, você vai aparecer às 10 horas mesmo Pessoal, levanta tarde aqui, tá, né Essa ponte a gente vai consertar muito em breve, tá, gente Isso aqui é quebrado Faz parte de uma DLC do jogo também E também Nas últimas cenas, né Então a gente vai ser obrigado a consertar ela Vai ser uma das partes mais chatas, aliás, né Porque vai ser bem difícil Ah, o Cyril apareceu? Não verifiquei Não Ele deve estar na casa dele Mas eu não tenho total certeza Vamos lá, vai Porque às 10 horas vai aparecer E eu já concluo essa missão com ele também E já começo a pegar mais recompensas, né Quando o Sam desbloquear os novos itens Eu já começo Acho que eu vou comprar o Cosmo com a... Já hoje já, né Eu já vou comprar ele com a Carol Vamos esperar ver se eu conseguir abrir Eu posso entrar agora? Não, não posso É 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas Não, ok No problem Então eu vou ter que procurar o cidadão depois Deixa eu ver se alguns personagens apareceram Ahn... O Cyril não, né Aparece todo mundo menos o cara É o único que eu quero conversar O Doc tá liberado já Beleza E aí, Naomi Quanto tempo que a gente nos fala, moça Contanto que... Beleza, ok Pulei o diálogo dela, né A gente vai continuar não se falando Ok E aí, gata Beleza Eu trouxe o que você sempre sonhou Exatamente Sal Toma aí Todas elas amam sal Ulalá, eu amei isso Acho que nem vale a pena usá-lo de tão bom Ok E aí, sou o Ron Eu gostaria de vender umas poesitas para o senhor Mas tem lapita muito louca O que mais é que eu não fritei meus ovos, né Então não adianta Por hora tá tranquilo Eu tenho que fazer mais pães Pra poder quando eu for na mina de novo Não ter nenhum problema O restante dos meus peixes eu devo guardar também Pra começar a fazer os pratos Porque tem algumas missões que eles pedem pratos específicos, né Vamos lá falar com o Sam e com o Doc No caso, dá pra tirar o som dessas cigarras de fundo, tá, gente Mas aí eu tiro o som dos efeitos especiais do jogo também E é um pouco triste isso, né Ok, não problema Deixa eu vender o restante dos meus peixes aqui E aí os próximos eu já aguardo pra receita Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui No caso, querido Eu acho que eu vou ter que precisar É, fora isso Você não vai vender o que eu preciso agora Pelo menos no primeiro ano, né Mas eu vou ter que pegar a batata Vintão Vamos pegar o que mais aqui Cenoura seria útil também, mas Tá, eu vou ver Primeiro eu vou plantar só a batata Aí eu já vejo nos próximos dias O que mais eu vou plantar, tá Deixa eu ver O Siri já apareceu O Siri não apareceu É o fia da mãe, né, mano Vamos falar com o Doc, então Depois deve pular uma boa parte do tempo Aí já resolve os nossos problemas, né Fora que a gente vai ter uma missão Bem interessante com o Doc Pra poder fazer também, né Vamos falar com o cidadão Olá, senhor Doc Bim, bum, kabum Que descoberta você me trouxe hoje Meu querido assistente Hum, mas quem é esse bonitão aí O nome é Edmond, senhor Deixe-me esvinhar Você quer se tornar meu assistente também Eu sabia Estou ficando muito famoso Na verdade Esse não é bem o caso Explodiu o tablet, cara Quebrou tudo O painelzinho foi pro saco Certo, certo Eu entendi Então recorreram a mim Pois não sabiam mais Que rumo tomar Exatamente Vem ao lugar certo Se algo não existe Então crie É o lema dos inventores Mas claro Como eu não pensei nisso antes Agora a gente inicia a missão Pra fazer O painel de pedra Embora nem eu saiba direito Do que o painel de pedra é composto O senhor realmente poderia criar um? Certamente que sim Certamente que sim Quem você pensa que eu sou? Sim, Doc O grande inventor Grande inventor? Eu estudei o painel de pedra rachado Portanto conheço o seu núcleo Me traga os seguintes itens Blá, blá, blá O isca sachê Blá, blá Duas jades Dez pedras E traga-me flores Um girassol servirá Entendeu? Sim, senhor Doc Porque uma flor Bem, é É, sem perguntas Apenas faça Basta pegar os ingredientes E voltar aqui Entendeu, bacuri? Claro, rapaz Por que não? Tamo muito together Ok, no problem Deixa eu ver se o Sirius já apareceu Acho que não Mas Eu tô querendo encontrar Esse fia da mãe O mais cedo possível Vamos lá então Já tem os itens Então a gente já pode voltar Pra continuar a cena Que eu peguei a Jade No último episódio Tamo aí Girassolzinho E o restante dos itens Voltar Não Voltar com os itens? Excelente Agora vou começar A fazer o painel de pedra Mas saiba Que isso pode levar Algum tempo Então enquanto eu trabalho nele Eu preciso que você Me faça um favor Veja bem Eu gostaria que você Entregasse a flor Para a flor Bro Quer dizer Eu quero que você Entregue esta Carol Para a flor Não é isso Eu quero que você Eu quero que a flor Entregue você Para a Carol É o que? Como assim? Não, não, não Não é isso É quantas vezes Você vai me fazer repetir Apenas entrega A flor para a Carol Em meu nome Certo? Claro, cara É só ter pedido Mas por que será? Agora me deixe trabalhar Conto com você Por favor Tá na mão Ok, no problem Então agora a gente Desbloqueou a ceninha Que a gente tem que Deixar a flor Entregar a gente Para a Carol Ficou muito bom Esse diálogo Mano Às vezes eles são Mais engraçadinhos Tem que deixar Os diálogos assim Aflorirem Entendeu? O Doc é o personagem Mais carismático Nesse jogo Provavelmente Meio que de longe Vamos lá Então Temos que plantar Nossas batatitas Temos que ir lá No nosso celerão da massa Para fazer oca Para que a gente possa Pegar o nosso leite Do dei E aí eu tenho que levar Para a minha amada Que eu estou com uma missão Com ela Aliás e a minha amada Deixa eu vir aqui E verificar Se ela Que quer leite Eu sempre vi nos aldeões É um negócio Impressionante Leite Dois leites Então Acho que eu não vou conseguir hoje Porque se não me engano Nesse jogo Só dá para tirar um Aqui Pega leitito E pronto Você vai pegar um Por dia mesmo Uma dica que eu dou Para vocês Coloquem sempre a ração Agora Por exemplo Os animais Eles não estão com fome Mas isso faz você Ganhar tempo Porque por exemplo Amanhã de manhã Eu não preciso vir aqui Eu posso simplesmente Continuar o meu dia normal E vir só a noite Onde os animais Já terão comido E Já vão estar prontos Para dar leite No caso O Rodrigo Então eu faço isso Com todos os animais E depois eu só venho Mais tarde Recomendo que Vossas senhorias Tentem fazer isso Vocês já acordei de manhã Vocês já estão ótimos Já receberam seus Colinhos diários Basicamente Letters go Bora então Fazer uma plantaçãozinha Muito marota aqui Eu normalmente faria Aqui Eu acho que até eu faço Pegar essa área toda Desse lado Eu acho que vai ser Mais vantajoso Por estar bem coladinho Com o nosso Poço Assim fica bem mais fácil E eu vou acelerar Para a vossa senhoria Essa regação Porque senão vai demorar Horrores Então acelerando o vídeo 3 horas depois O que povo Tudo regadinho Lindo e cheiroso Letters go Bora então Encontrar o senhor Seabro aqui embaixo Eu acho que a serinha Da Carol Não rola direto Eu acho que a gente Tem que ir até a casa dela Mas eu quero encontrar O Cyril primeiro Que deve estar na residência Dele Acredito eu Vamos ver se ele está aqui ainda Se ele não estiver em casa Ele está no restaurante Mas eu acho que ele está em casa Ele vai para o restaurante De vez em quando Inclusive ele almoça ali Inclusive ele cozinha ali também Sei lá porque Ele está lá Eu não sei qual é o parentesco Com ele ali Só porque ele é rico Ele pode fazer essas coisas Basicamente Eu acho que é o caso disso mesmo Mas olha Vamos ajeitar tudo bonitinho E entregar para ele Olá Cyril senhor Toma aí o seu itenzinho Ah gostoso Ah gostoso Bom dia para você Querido Muito obrigado Posso pegar um balde de beijos Com isso Agora Até mais Você aprendeu a receita Regular de isca Não preciso mais comprar isca Caralho Estou derretendo Como está a solicitação Que é o que ela tinha me pedido Vamos ver aqui Entregar para amor de my life Também Um sal Sempre importante Entregar sal para mulheres Eu já entreguei isso para você hoje Minha filha Eu nem sabia que eu tinha vindo aqui Vem cá nova Se eu pudesse sempre comer A comida do Bast A minha vida inteira Eu ficaria muito feliz As tempestades são assustadoras No verão Tenha muito cuidado Pois isso pode realmente Arruinar suas montações Vamos lá O que você quer gata Vou te dar É Dalila rosa Toma aí Vê se você gosta de flores É Só gosta né Não é nada muito incrível para ela Obrigado por ter tirado um tempo E ter pego isso para mim Eu vou guardar Ah é verdade Eu tinha entregado uma flor para ela né E ela não tinha curtido tanto assim Mas whatever então Pô bonito e pô cheiroso Era isso que eu disse para vocês Em mais este episódio Da nossa série ainda cheirosa De Light of Hope Se possível deixe o seu gostei Quer ajudar muito Mas muito mesmo No próximo episódio Vamos ver a ceninha aqui Com a Carol Etc Um beijo na boa de vocês E até amanhã Beijo Tchau 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 Tchau